Fala, meus manolos, bem vindos a mais um vídeo do canal Hunter Tube. Aqui quem fala é o Hunter, dessa vez temos pra vocês mais um vídeo da série Nostalgic Games Hunter. E o jogo da vez, como vocês podem ver, é nada mais nada menos do que Super Mario Kart, no caso pra Super Nintendo. E esse jogo, foi um jogo criado em 92, por... deixa só lembrar o nome do cara, só um minutinho, vou cortar isso, mas tudo bem. Tá, eu esqueci o nome do cara, mas esse jogo, eu joguei um pouco quando era criança, eu joguei mais, foi no Nintendo 64, que era mais legal de jogar, não sei porquê, mas eu achava isso. Só que nesse daqui também era muito divertido de jogar, só que... e... dava pra jogar multiplayer, só que eu não, eu acho que só dava pra duas pessoas só. Era o single player ou então multiplayer com duas pessoas, o do Nintendo 64 era até 4 players. E... é... era isso, o Super Nintendo só dava pra duas. É... é... o jogo era muito divertido também, a corrida, tinha as voltas que a gente tinha que dar, a gente pegava os mesmos... mesmos... Ai, caramba, esqueci, os mesmos especiais, que a gente tem no Super Nintendo, no Nintendo 64 a gente tinha que ir nesse Super Nintendo. O gráfico era totalmente diferente, com certeza, né, até porque não tem comparação. Vocês podem ver que eu tô péssimo aí dirigindo, mas fazer o quê? Esse daí eu passei em segundo. O... Era legal também, assim, porque a tela se dividia, quando você jogava sozinho, se dividia em dois. Aí, um ficava a tua tela jogando, e embaixo ficava o mapa do jogo, onde tinha o circuito todo. Isso era legal porque você via o tamanho do circuito, e... Você tinha uma noção de quanto tempo... Assim, tinha noção não. Você... Dá pra você imaginar um pouquinho de quanto tempo você demoraria pra passar em cada circuito. Cada... Cada corrida do... De cada circuito, na verdade, né. Porque... Eram três circuitos, era o da... Do cogumelo, O da estrela e o da florzinha. Cada pista era um desafio diferente, e... Era legal de jogar... Cara... Basicamente isso, não tem muito o que falar. O jogo é muito nostálgico, eu gostei... Me amarrar, me jogar isso aqui. E... Bom, galera, eu vou deixar vocês com o resto do gameplay. E... Qualquer coisa eu volto a falar. E é isso aí, valeu. Falou. Abraço. Até a próxima. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma